A sensação do nosso futebol é um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Começa o jogo. Pedro Henrique, chutão pra frente. E o time perde a bola no ataque. Jogou a bola lá pra frente. Partiu com a bola. Recebeu o par... Vem a batida! Que beleza! Outro gol perdido. Igual a bola pegou. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Dois vento, te shots吸an seu comentário. Tchau, foi! Tchau, oi! Tchau, oi!